Auditório lotado para recepcionar um dos maiores médicos cardiologistas e um dos educadores mais premiados do Brasil. O Claretiano Centro Universitário proporcionou aos estudantes de medicina uma aula magna com o doutor Selmo Porto, que discutiu sobre o uso da inteligência artificial na medicina. Eu não tenho nenhum temor do que vem pela frente, mas eu tenho muitas esperanças e aprendi nos últimos meses a consultar o doutor Chate GPT, junto com o meu filho, o doutor Arnaldo Porto, junto com o meu neto, o doutor Eduardo Coimbra Porto. Eu aprendi a consultar o doutor Chate GPT para saber qual é a diferença entre Google e Chate GPT. E as diferenças são radicais. O doutor Porto é o pai da medicina no Brasil e ele é muito reconhecido. Nós estudamos no livro dele e só é possível ele estar aqui hoje porque o Claretiano teve esse desafio. É um grande orgulho para nós, para a cidade, para os alunos. Eu, para você ter uma ideia, eu tenho 35 anos de formado, conheci o doutor Porto hoje. Esses alunos com o primeiro ano de faculdade, no sexto ano saindo, já conheceram. E você vê como que ele colabora na formação dos alunos, na humanização, que vem de acordo com o que nós, na nossa instituição, queremos. Além disso, o doutor Porto participou da mesa avaliadora do quarto simpósio de casos clínicos da instituição. O objetivo é discutir diagnósticos que foram acompanhados pelos estudantes durante o atendimento nas unidades de saúde. Para nós é uma grande honra porque traz a pessoa que tem um dos livros mais importantes para o aprendizado médico na questão de semiologia, da anamnese, exame físico. E ele vem falar dessa transição. Olha, gente, isso está mudando agora com a inteligência, com a tecnologia. Então, ele mostra a tranquilidade que isso deve ser feito, baseado no que? Manutenção da humanização do médico, que é um dos pontos nossos aqui dentro da faculdade. Receber uma pessoa como ele, aos 90 anos, com toda essa energia, tentando ainda mostrar, ensinar, é uma energia para nós também, é uma vitamina para a gente poder continuar nosso passo de ensino. Aluna do sexto ano, a Beatriz apresentou um caso de embolia pulmonar. E para ela, a emoção foi em dobro com a presença do doutor Porto. Realmente foi muito emocionante para a gente ter esse contato com ele tão próximo. A gente nunca imaginou, a gente estuda pelos livros dele, a gente tem esse contato mais acadêmico e nunca imaginamos ter a presença dele aqui junto com a gente. Já para o Victor, participar da aula foi essencial para a sua formação. E apesar do nervosismo para a apresentação, o sentimento é de felicidade pela oportunidade de ter alguém que admira avaliando o seu trabalho. Para mim, foi uma aula ilustre. Eu não imaginava ter a presença dele aqui algum dia, não imaginava conhecê-lo pessoalmente. Tem um exemplar do livro dele. E para mim foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, estar com ele presente na mesma sala. É ter essa oportunidade. Acho que a aula dele foi muito boa. Mostrou o que vai ser a medicina no futuro. Mesmo com a idade, o doutor Porto consegue ter um pensamento muito à frente do que a gente com 20, 22 anos não imagina que ele tem. E aí E aí E aí